Fala galera, aqui é o Murilo fazendo mais vídeo pra vocês, dessa vez eu tô trazendo aqui o episódio 4, eu acho, da série com multiplayer, que não tá no multiplayer, do Minecraft Survival, que tá de noite, eu vou dormir. É, eu não consegui abrir o server, caraca, eu odeio essa escada. Não sei porquê, mas nesse mundo, não importa multiplayer, single player, toda vez que eu desço escadas, trava. Sempre. E, eu não consegui abrir o mundo no multiplayer, por isso não vai ter como eu gravar com o Rodrigo, vou ter que resolver isso depois, então eu coloquei no server local mesmo, né, eu abri no Minecraft, coloquei no single player, mas depois eu vou tentar abrir ele por LAN, eu vejo se eu consigo fazer o Rodrigo entrar por LAN, e a gente volta a gravar vídeo junto, mas já que eu tô com esse problema, e eu tava com vontade de gravar, eu deixei de gravar, porém, eu não preparei nada, eu acho que, eu não vou fazer quase nada, só queria mostrar as novidades, aqui, é, eu e o Rodrigo andou jogando, eu acho que pra cá não tem nada, é, eu acho que só tem uns gatos pra cá, ou eram umas galinhas, sei lá, é, aqui ó, a galinha, ela cresceu, e, ela sempre fica ali na, na, olha lá o tanto de galinha, não sei, apareceu do nada agora, tipo, mágica, é, aqui não tem nada, só o Snow Golem, que se eu não me engano, ele mudou um pouquinho, por causa a fábrica de bola de neve, por causa que eu, tinha um bicho lá, e explodiu, ou alguma coisa matou ele, agora eu não lembro, ó, certo, é, isso aqui, eu também coloquei muita fornalha aqui, porque o processo de, de queimamento de pedra, queimamento de pedra, tava muito lerdo, e daí eu coloquei um monte de fornalha aqui, coloquei os baús agora aqui, ó, olha só, agora a gente tem pedra pra caramba, o cara tá lagando, eu também troquei o programa de gravação, e pelo que eu notei, o programa de gravação, agora, ele é bom, por causa que ele faz os FPS não caírem, a qualidade continua boa pra caramba, tipo, a qualidade, praticamente, bem semelhante do Fraps, e, também, ele faz os FPS caírem menos, se bem que agora tá travando demais, mas é por causa, sei lá, esse mundo é meio bugado, futuramente, eu precisava começar uma série de Minecraft nova, porque, tá do mal esse mundo já, aqui, é uma passagem secreta, que eu fiz, por causa que eu tava tentando fazer um negócio com pistão, só que, nessa versão do Minecraft, não funciona mais, então, daí eu deixei aí, eu tô com preguiça de tirar, só gastei recursos, e deixa, para de travar, beleza, agora vai travar de novo, ou não, então, eu acho que vocês ainda não viram o farol, depois eu tenho que passar lá pra mostrar pra vocês, ah, é, quase me esquecendo, eu fiz um vídeo, acho que, esse final de semana, é, domingo, eu enviei ele, e, pelo que eu parecia, eu tava, pelo que eu notei, eu tava falando com o Rodrigo, e, não saiu na box de algumas pessoas, por isso, por isso, quem não viu, o vídeo de Guild Wars, eu, e o Lucas, eu fiz uma montagem muito da hora, então, pra quem não viu, o link tá aí, na descrição, daí, quando vocês, daí, vocês, vejam aí, quem não viu, e tiver interessado, e, ou vejam, vejam depois esse vídeo, ou melhor, é, coloque, cliquem aí, que, coloque ele numa nova aba, pra vocês não se esquecer de ver, Beleza, mano, para de travar, por favor, cara, tá, tá muito irritante o meu Minecraft, tipo assim, ele não trava só porque eu tô gravando, ele trava normal mesmo, tipo assim, eu tô jogando com o Rodrigo, pra gente fazer alguma coisa, e ele começa a travar, e, tá, continuando, aqui é uma, é a torre de plantação, não sei se vocês notaram, mas eu tirei aqui, a, aquela plantação de cana que ficava aqui, daí a gente, é, planeou aqui, e, tamo fazendo um prédio muito estiloso, por sinal, gasta recurso pra caramba, mas, por isso que a gente aumentou as fornalhas, por causa que não, não tava, não, rendendo, não tava, né, que não tava rendendo, mas, tava muito lerda a produção de pedra pra gente fazer isso aqui, e, a gente tentou, agora a gente, vou tentar fazer umas construções, tipo, mais, estilosas, e, ficou bem da hora, tipo, uns pilares, aqui a gente vai plantar cenoura e batata, aqui o segundo andar a gente ainda tá fazendo, porque tava faltando pedras, né, daí a gente tava esquentando lá, terminou de esquentar, mas agora o Rodrigo não tá, eu tô com vontade de continuar isso aqui sozinho, você não tem ideia, é mais legal construir coisas, assim, mais complexas, quando eu fico conversando com o Rodrigo, e ele ajuda bastante também, mas tá, aqui vai ser cenoura e batata, como eu já falei, que eu tava pegando, acho que, eu tava tentando fazer um episódio, é, eu tentei fazer um episódio, eu peguei cenoura e batata dos zombies, eu tinha saído pra explorar procurando uma vila, mas eu não consegui, por isso eu peguei dos zombies mesmo, e aqui em cima vai ter mais dois andares, aliás, um andar, não, dois andares, não, um andar, vão ser três andares inicialmente essa torre, depois eu acho que a gente vai aumentar pra colocar mais alguma produção de outra coisa, e no terceiro andar vai ser cana-de-açúcar, né, porque essa que eu tirei é plantação de cana-de-açúcar aqui, tem que colocar em algum lugar e vai ser no terceiro andar ali, não sei porquê, cara, indo pro farol ali mostrar, eu acho que eu não mostrei ainda, mas não sei porquê, cara, os chunks, eu acho que é coisa de chunks, bugaram, e agora aqui não tem as escadas que eu tinha colocado pra ser o telhado daqui sumiram, bugou, tá ligado, tipo, as escadas desapareceram, e aqui também, nessa parte daqui, desapareceram metade, assim, das cacau, e eu sei que tinha, né, tipo, desapareceu do nada, sorte que aqui não sumiu nem nada, mas ali desapareceu, acho que foi erro de chunk, deu algum erro no item e sumiu, ainda bem que foi só a cacau e escada, não é, é mais, é fácil, né, aqui tem a estradinha que a gente fez, no meio do deserto, acho que quando a gente fez esse farol, quando a gente fez a ponte, foi quando a gente decidiu fazer o mundo com, tipo, usando mais recursos e deixando as coisas bonitas, e, só que agora a gente tá cada vez melhorando, eu tô, eu nunca tinha começado a ter pensado em construir coisas, assim, mais complexas, e eu tô querendo aprender pra fazer aquelas construções, tipo, épicas, aqui no farol, não sei se vocês notaram, mas tem um monte de ovelha amarela, é, branca e vermelha, e, daí a gente usou e ficou, tipo, anos e anos catando lã, e a gente construiu esse farol, mano, pensa num negócio que demorou, mas valeu a pena, de longe fica bonito, principalmente quando você tá passando na, pela, pela ponte, aquela ponte lá, aliás, a ponte, ela tá com, subindo lá, vou mostrar pra vocês, ela tá, tipo, com umas alavancas embaixo, né, e ficou muito feio, e ela também, ela dá a impressão que vai quebrar, sei lá, é, ela tá muito fininha, a espessura dela, do, do chão dela, tá muito fino, e, então, eu tô pensando em mudar, aí, eu escondo as alavancas, não sei se eu vou fazer uma grossura de três ou dois blocos, o possível pra esconder as alavanques, e deixá-la um pouco, com uma perspectiva mais legal. Aqui tem um lugar que a gente não fez nada, praticamente fora não vai ter nada, porque a gente não vai, não vai ser uma coisa útil, vai ser uma coisa mais de olhar, né, e, daí, ali dá pra ver a ponte, e aqui, tem, tem a luzinha, né, que, que a gente fez com o glowstone, deixa eu subir lá pra vocês verem melhor. Beleza, agora parou de lagar, não sei porquê, mas no começo laga, agora não laga mais, agora tá, tá bonitinho, bastante frames por segundo tal, aqui tem, aliás, eu, eu tinha que dar um jeito de descobrir se o meu microfone tá cheando, mas, não sei, se tiver cheando, não sei, vai ficar cheando, eu vou dar um jeito. Aqui tem uma pedrona de, de glowstone que a gente colocou, e, fizemos no estilo, esse estilo, eu peguei no Google, eu não sabia como fazer, então, eu, 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 peguei uma foto de um farol no Google, e a gente tentou imitar ele, mas ficou da hora, ficou da hora. Agora eu vou tecer lá embaixo, pra vocês verem a ponte e tal, e, eu quero fazer um, uma coisa, eu provavelmente vou continuar nesse mundo por um bom tempo, até porque, tipo assim, não tem nenhum minério, nada de novo, além da, de algumas mudanças na, na vila de NPC, que não são muitas coisas, então, provavelmente, eu não vou, não vou estar gerando um mundo novo tão cedo, né, a não ser que, que coisa, tipo assim, nas atualizações, não mudaram nada de, de geração no mundo, né, mudou mais, quer dizer, não mudou nada, mas mudou pouca coisa, mudou mais, assim, negocinho de Ainz, mobs novos, tal, as alavanca, não sei se dá, dá pra vocês ver, mas agora eu vou, eu vou passar ali pro outro lado da, da ponte, ali, as alavanca, e daí, eu quero fazer, tipo, um, uma ideia, que eu queria que, botar em prática mais, aqui tem o carrinho, e, aí eu esqueci que não funciona, ah é, verdade, é, uma ideia bem interessante, uma ideia não, uma coisa que foi adicionada no jogo, não sei se vocês sabem, é que se você apertar duas vezes pra frente no carrinho, agora não tá ativado, ele dá um sprint, opa, agora, ele andou do nada, tá, tipo, se eu apertar aqui, ele não vai andar, mas se eu apertar aqui, e, 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 da, apertar duas vezes pra frente mirando pra lá, ele vai dar um impulso no carrinho, que vai fazer ele andar, ó, ou não, ou sim, só que foi pouco, ah lá, tá vendo, ele, daí ele vai e pega, caraca, o carrinho tá mal bugado, e tem som de carrinho agora, e, tipo, assim, eu queria, no outro lado da ponte, tem um negócio, tem um lugar muito épico, é, tipo, muito bonito lá, é uma floresta e tal, eu tô pensando em, além dessa parte dali, que tem pouca coisa, só tem montanhas e tal, eu vou, depois da ponte, usar aquela parte lá, pra fazer construção, qualquer tipo de construção, seja útil ou não, e, e, daí, vocês, eu queria que vocês dessem dicas, acabou a ponte, eu queria que vocês dessem dicas de construção, e aí a gente vai fazer o seguinte, um pouco disso, do, do negócio vai ser aventura, que a gente vai, jogando, e quem sabe sair pra explorar, também, precisa de pérolas do Ender, pra gente procurar, é, a, esqueci o nome daquilo, caraca, é, eu esqueci, droga, é, tipo, aquele lugar que você vai pro Ender, é, eu não consigo lembrar o nome, mas tá, e, além de, desse lado de aventura, vai ter bastante episódios até de, de construção, né, não só mostrando, mas, dando dicas e, e construindo em si e tal, aqui tem a outra vila de NPC, que ela é normal, que a gente achou, e, eu tô pensando em usar esse local, não esse, exatamente, mas, na verdade, essa floresta ali, que eu achei ela muito bonitinha, ali, ó, eu, usar mais ou menos esse local, perto da vila mesmo, aqui tá tudo explodido, por causa que, as pessoas explodiram aqui, depois que eu tava jogando com as pessoas aí, eu tô pensando em usar esse local aqui, por aqui, pra começar a fazer construção, por causa que ela tá ficando meio apertado naquela ilha, ainda por cima, aquilo lá é uma ilha, entendeu, então, dependendo por um lado que você vá, daquela floresta, eu acho muito bonito, as construções na floresta, então, dependendo de um lado que você vai pra floresta, acaba a ilha, e, daí, tem oceano, e, daí, não tem como prosseguir, outra parte é montanha, e, daí, se você continuar, tem neve, caramba, eu tô andando sozinho, tá, parou, e, eu queria que vocês dessem, dessem, ideias pra construções pra gente fazer aqui, e, daí, a gente tá pensando em fazer assim, quando a gente for explorar, vai ter um episódio de exploração, vai ser um episódio de exploração, obviamente, né, E, daí, quando a gente for, a gente vai pegar uma construção, em um episódio, a gente vai fazer essa construção, e, finalizar, quando finalizar a construção, e, a gente vai deixar o nome das pessoas que sugeriram aí, entenderam? Vai funcionar mais ou menos assim, e essa aqui vai ser essa ideia do canal, e eu preciso terminar essa ponte logo, ela tá bonita, mas gasta muito recurso fazer ela, Uma coisa bem legal, que eu acabei de fazer errado, é que, é, é sempre bom, vocês comerem, quando, te dá um pouco de fome, tipo assim, o pão, ele recupera, duas carninhas e meia, então, toda vez que eu fico com duas carninhas e meia, eu como o pão, por quê? Porque, quando você termina de comer, ele tem um tempo, que, até ele, até ele, a comida começar a descer, demora um pouquinho, então, tem como você usar isso a seu favor, tipo assim, você economiza mais, caraca, tá voando, então, você economiza mais, se você, se você comer, sempre, quando a sua vida, a sua fome, ficar, na, no tanto que, que a comida consegue recuperar, assim, é mais, econômico, não sei por quê, eu gosto de dar dicas, tá muito bugado, velho, cara, isso aqui não tava assim no multiplayer, acho que o single player tá ficando mais bugado que o multiplayer, mas, tá, então, o vídeo foi, era basicamente isso, eu só queria, conversar com vocês um pouco, e, eu não tô gravando muito vídeo, ultimamente, por causa que, minha vida tava sendo praticamente o seguinte, acorda às 6 da manhã, vai pra escola, volta pra casa, meio dia e pouco, almoça, daí, uma hora eu fico no computador, vendo algum vídeo, lá, pras 4 horas, 5 horas, eu durmo, e acordo 9 horas da noite, daí, 9 horas eu vou, fazer alguma coisa, tipo, tomar banho e tals, e depois eu fico conversando, com algumas pessoas, e, eu não tô jogando muito, por isso, eu não tô, eu não tô gravando, caiu um arco, não, eu não tô jogando muitos jogos, então, eu não tô gravando, muita coisa, e daí, eu vou dormir, sei lá, meia noite, e acordo no outro dia, e repito isso, então, eu não tô gravando, eu não tô nem jogando direito, eu tô, eu tô morto agora, eu só fico vendo coisas, e, e sem jogar, e tal, eu dei minha casa, cara, trava pra caramba, para de travar, por favor, mas, então, é isso, galera, acho que esse vídeo vai ficando por aqui, eu preciso conseguir, fazer o, chamar alguém, pra gravar, eu preciso do Rodrigo, o Rodrigo, o Rodrigo, que, que ajuda nos vídeos, eu preciso dele, pra conseguir fazer um episódio legal, mas, é, então, eu acho que, que basicamente é isso, eu só queria, falar algumas coisas, enquanto mostrava o que a gente fez de novo, próximo episódio, eu acho que é o episódio 5, eu acredito que a gente vai fazer, alguma coisa bem mais legal, assim que eu tiver a ideia, e assim que vocês, também, darem a ideia aí nos comentários, não esqueçam de, de dar alguma ideia, se alguém tiver uma ideia bacana, pra alguma construção, alguma outra coisa, pra gente fazer no episódio, dá, deixa aí nos comentários, e, no episódio 5, que eu vou colocar esse mundo, pra download, pra vocês, quem quiser, ver, daí, de 5 em 5 episódios, episódio 5, 10, 520, e assim, consecutivamente, 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 agora não sei, mas tá, vocês entenderam, de 5 em 5 episódios, eu ponho, o mundo atualizado, pra download, e daí vocês podem baixar, e, obviamente, mas então é isso, desculpa pelo episódio, eu sei nada, mas eu precisava gravar algum vídeo, pra conversar alguma coisa, e o Minecraft, foi o vídeo, menos o jogo, mais, adequado, pra você fazer isso, não esqueça de ver o vídeo, de Guild Wars, que vai estar na descrição, tem que lembrar isso também, mas então tá, se vocês, gostaram do vídeo, ou melhor das construções, porque no vídeo, não tem praticamente nada, vocês podem clicar no gostei, se quiser ajudar, ajudar divulgando esse vídeo, dê um favorito, não esqueça de comentar, aí, no embaixo, se vocês ainda não forem inscritos, se inscrevam no canal, e até o próximo vídeo, que eu não sei quando vai ser, é verdade, para de, de pedir coisa, de terceira parte, do Em Busca da Verdade, cara, Em Busca da Verdade, tá um desastre na minha vida, foi tipo assim, eu e o Lucas, de boa, daí a gente decidiu fazer uma série, eu imagino, eu imagino, vamos usar a lógica do Minecraft, pra explicar, o que se tornou, Em Busca da Verdade, foi tipo assim, tava eu e o Lucas, numa casa, de madeira, e daí a gente, decidiu acender uma lareira, cara, e daí tava, de boa a lareira, tava, acendida e, funcionando normalmente, igual toda lareira, que a gente tinha acendido, a, todo dia, que a gente acendia a lareira, ela, sempre funcionava normal, e daí a gente decidiu, acender a lareira, do Em Busca da Verdade, e, de repente, a casa começou a pegar fogo, e daí, cada vídeo, de, em busca da verdade, que a gente faz, é como se a gente, estivesse colocando mais lenha, na lareira, e mais a casa pegava fogo, entendeu? É tipo assim, essa é a lógica, entendeu? Tipo assim, a lareira é o vídeo, e, daí pegou fogo, porque vocês ficam enchendo o saco, querendo mais partes, mais partes, e cada vídeo que a gente, dá mais parte, é como se a gente estivesse, jogando mais lenha, na lareira, e pegasse mais fogo ainda, entendeu? Então, vocês nunca se acalmem, cada vídeo, só piora a situação, então vocês se comportem, senão não vai ter vídeo, isso era, vai ter sim, assim que eu puder gravar, mas se comportem, sério, tá ficando irritante, tá ligado? Tipo assim, todos os meus vídeos, tão sendo invadidos, por pessoa querendo a parte 3, se você acalmar um pouco, cara, calma, tipo assim, minha vida não é fazer, em busca da verdade, eu não tô conseguindo, nem gravar vídeo normal, direito, igual esse, tá ligado? Tipo assim, eu só saio andando, e conversando com vocês, eu não, eu tô sem, sei lá, eu tô sem vontade, quando eu tô sem vontade, de gravar vídeo, vídeo não sai legal, eu começo a me enrolar, tudo com as falas, e tal, tipo esse, entendeu? Então, sei lá, dá, dá um tempo, porra, eu, quando, quando der, a gente grava, tipo assim, eu tô no final, das aulas, e eu, e, eu preciso, eu não queria nem tá mais indo na escola, mas eu preciso, por causa que, que tá finalizando as notas, e tal, e daí os professores ficam dando um monte de coisa, e eu preciso ir na aula, e é um saco, e daí eu fico de saco cheio, e cansado, e um, não fico com vontade de gravar, o vídeo quando eu chego em casa, mas tá, enrolei pra caramba nesse final, de vídeo, como sempre, né, cara, meu canal é, enrolar no final do vídeo, mas beleza, eu vou tentar fazer um vídeo, mais sério, o, o mais rápido possível, eu acredito que, sei lá, algum dia aí, saia algum vídeo, e, quem sabe aí, qualquer dia desses, saia eu em busca da verdade, olha, eu posso dormir, mas então tá, esse foi o vídeo, galera, não esqueça de comentar aí, e tal, e ver o vídeo, e tal, igual tudo, o que eu falei, há tipo uma meia hora atrás, antes de eu ficar enrolando, falando sobre em busca da verdade, e madeira, e lenha, e fogo, e tá, então esse é o vídeo, tchau.